Música O presidente da Câmara Municipal de Duque de Caxias, Celso Luiz Pereira do Nascimento, foi homenageado na Lerge com a medalha Tiradentes. Celso do Alba, como é conhecido, está no terceiro mandato como vereador e assumiu a presidência da Câmara de Duque de Caxias na última legislatura. Ele também já foi secretário do Meio Ambiente do município. A homenagem foi feita pelo deputado Rosenberg Reis, que ressaltou a importância da parceria do Legislativo Municipal e Estadual para o desenvolvimento de políticas públicas que beneficiem a população. Celso é um grande amigo e um grande político da nossa cidade, a cidade Duque de Caxias, com quase um milhão de habitantes, nosso presidente do Legislativo Municipal, que são 29 vereadores compondo com o vereador Celso. Então, nada mais do que justo entregar a maior comenda do Estado do Rio de Janeiro para essa grande sumidade aqui, que é o Celso do Alba, o nosso presidente. O plenário da Lerge foi totalmente ocupado por autoridades e moradores de Caxias que vieram saudar Celso do Alba. Essa sinergia entre o Legislativo e o Executivo é fundamental, porque um fator fundamental do Celso do Alba, que está sendo hoje condecorado, com a medalha de Tiradentes, é a lealdade. Não adianta você ter uma Câmara dividida e o Executivo dividido. Essa sinergia é muito importante porque todos nós fazemos, visamos o bem do povo. Não adianta você dizer de direita, de centro ou de esquerda, isso não adianta nada se você não visar o bem do povo. Muito feliz na escolha do nome do nosso presidente da Câmara, que tem conduzido o Legislativo Municipal com muita maestria. E essa relação do Legislativo com o Executivo sempre é uma relação em prol da população. Do que de Caxias hoje, eu desafio no país ter uma cidade que a classe política esteja tão comprometida igual a nossa. O parlamentar agradeceu e falou da responsabilidade de receber a maior honraria da Lerge. A honra é muito grande, eu dou louvo a Deus pela vida do Rosenberg, porque ele me representa, ele representa aquela cidade dos Caxias e hoje essa revelação do Estado do Rio de Janeiro como um bom político, ele verdadeiramente mudou aquela retórica. Hoje o nosso cenário político precisa de homens como Rosenberg, íntegros, de comportamentos libados, para que nós possamos verdadeiramente transformarmos a vida das pessoas. Música 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 Música